Oi, gente, eu sou a Camila Loures e esse é o meu, o seu, o nosso 24 Horas! Quem ficar mais tempo balançando, 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 vambuleiro e balançando, eu vou dormir, nunca mais eu vou dormir. O quê? E que isso, hein? 24 Horas! A gente está gritando muito porque a livraria ainda está fechada, mas daqui a pouco nós vamos ter senso, tá? Uma coisa que a gente não tem no caso, mas vamos ter. 24 Horas na Papelaria 2! Muito top, voltamos. Primeiro 24 Horas de 2020. É num lugar repetido, a gente já fez aqui ano passado, mas vai ter coisas diferentes, inclusive as pessoas são diferentes. Felipe é igual, mas está aqui Vini, Jean e Juju. Não, tem mais gente. É verdade, é verdade. É verdade, é verdade. Nós vamos ter a participação deles, eles a noite toda, eles vão assustar a gente, né? Imagina chegar aqui de noite e... Ele não está aqui mais. Não, ou ele está aqui assim, né? É verdade. 24 Horas na Papelaria 2, já vai deixando o seu like aí no vídeo. Se inscreve no canal e ativa o sininho de dedicação para não perder nenhum vídeo. Se perdeu, faça Maratona Camila Loures. Voltamos com 24 Horas, então comenta bastante onde vocês querem 24 Horas. Pode ser num lugar repetido, que a gente vai fazer diferente, vai com pessoas diferentes ou vai com todo mundo? Vamos tentar semana sim, semana não. Isso. Tem 24 Horas aqui. Isso aí. São 9h27, já já vai abrir. A gente está aqui na leitura do Shopping Del Rey, na nossa cidade de Belo Horizonte. E sabe o que tem aqui? Sabe o que tem aqui? Eu. Você também. Vai ter eu duas vezes. Meu livrão! Olha a coisa chique, gente. Olha. Olha isso aqui. Ah, não. Não aguento. Coisa chique. Coisa chique. Coisa chique. Quero falar só um negócio. O que aconteceu quando a guerra olhou no espelho? Hã? Guerra civil. Olha, eu só queria falar uma coisa. A família Loures está aqui também, ó. Aqui. Eu estou muito forte. Eu carreguei um tanto de vocês de uma vez. Estou triste, estou triste. Por quê? Faltam aqueles dois meninos aqui, ó. É verdade. Faltam os dois na próxima. Não, eles não são família Loures. Uai, mas você não sabe? Pode ser que eu venha do futuro e estou falando que eles vão ser. É, mas está faltando o Vini também. Que também já é. Ah, é verdade. Né? Ele falou que o Vini está aqui. Tracinho aqui, ó. Tracinho do código de barro. Vamos ver se você vai passar na gravação do 24 horas, hein? É punk? Tem que ter. Você vai ver. Daqui a pouco começam os desafios. Nós vamos te dar um tanto de roupa um ferro, aí tem que ver se você vai passar. Entendeu? Não. Calma que vai ter o desafio. A gente vai inventar, mas vai ter um desafio. Aquelas... Pega todos. Sai vendendo pelo shopping. Traz para cá. Não, traz para cá, ó. Traz para cá. Nós vamos arrumar aqui. Nós vamos arrumar aqui, ó. Bota aqui. Bota aqui. Bota aqui. Preencha aí. Entrou no shopping. Viu. Viu. Mas começou no tour mesmo, rapidamente. Porque quem já assistiu o primeiro vídeo viu. E também vocês vão ver que ao longo do dia, né? Para quem é novo. É... Vou mostrar rapidamente aqui, tá bom? Mas lembrando que foi nessa livraria aqui, nessa papelaria aqui, que a gente fez aí recente o meu material escolar 2020. Desafio de se reage material escolar. Então, vai assistir que tem muita coisa lá também. Tá abrindo. Viu. Novinis. Não dá nem para fingir, né? Putz. Mano, acho muito legal isso que livraria tem livro de tudo, sabe? Tipo assim, até quando acontece alguma coisa errada assim, por exemplo, alguém roubando livro. Eles fazem um livro lá. A menina que roubava livros. Putz. Eles pegaram a história e já falaram, vou fazer um livro aqui. Se preparem para as piadinhas de livro, tá? Se preparem. Porque igual o Felipe falou, realmente, tem livro de tudo, gente. Tem livro se eu quiser plantar uma árvore, ensinar a Jujuma aqui, ó. Olha que fofinho. Ai, meu Deus do céu. É a Sandy. Oi, Sandy. Rapidamente, ó. Você entrou aqui, do lado de cá, tem uns fichários, entendeu? Daí tem muito livro, muito livro. Ali tem caderno. Por quê? Volta às aulas, tá aí, né, gente? Inclusive, você que estuda, já comprou seu material escolar? Boas compras. Boa volta às aulas. E vamos ver um pouco dos cadernos. Vamos ver um pouco dos cadernos. Porque, assim, na minha época que eu estudava, não tinha como escolher tanto, entendeu? Era, era, era muito, não tinha tanta opção, né? Muito atualizando e tal. Na minha época tinha a capa mole e capa dura, entendeu? Não tinha tantas opções de coisa bonitinha. Olha isso aqui, gracinha, gente. Ai, o que eu mais gostava era aquele que tinha adesivo com cheirinho. Você lembra? Sim, tinha mesmo. Tinha uns assim, é verdade. Tinha uns esses daí. Parece com você, Jean. Parece um Jujuma. É verdade, amiga. Muito bom, muito bom. Puts, o que que é? Mas, amiga, eu acho que eu cresci, sabe? Eu não tô querendo esses cadernos mais estampados. Tô querendo umas coisas mais assim, tipo, pinta, né? Tipo assim, eu achei bem, tipo, pá. Não é? Tinha empresária. Não. Tinha empresária vai enxergar com isso, velho? Tipo, isso mesmo que eu falei. Também era uma coisa mais clínica. Entendi. Ela não entendeu. Ela não entendeu. Nossa, essa vibe doida demais. E a caixa fala, nossa, muita hora, velho. Eu adorava isso. O que é a propaganda? Ó, já deixa o like, galera. E agora, é que na minha época não tinha isso. Eu falo a minha época, né? Mas é por causa que eu tenho 24 anos, gente. E tem muito tempo que eu já saí da escola, tá? Aí, na minha época, realmente, não tinha isso. Essas coisas do planner. Planner. Eu acho chique. Eu já não uso mais agenda. Tipo assim, dividir as páginas. É, não acho chique. Não, olha aqui. Olha os que tem aqui. Que coisa mais linda. Eu mostrei no vídeo do meu material escolar. Tem divisão pra tudo, né? Isso. Até a hora de ir no banheiro, tá lá. Justamente. Olha que gracinha. Olha isso daqui. Ó, e tem tudo separado, tá vendo? Casa, relacionamento, fé, trabalho. Eu acho isso aqui chique. Chique. Isso é sinal de uma pessoa organizada. Pessoa organizada. Nós somos? Não. Mas a gente insiste em comprar. O trem fica lá sem um inscrito na gaveta. Continuando o tour, gente. Aqui tem mais livros. Você vê que nossa papelaria é coisa chique. Tem dois andares. Tá vendo? Nós estamos aqui na leitura. Tem três andares. É porque ali é o segundo, ó. E lá é o terceiro. E sabe o melhor? Tem lanchonete, bebê. Tem lanchonete que tem doce, salgado. Já mostro pra vocês que a gente vai lá comer. Hoje eu tava querendo comer isso daqui, ó. Batata, sanduíche. Enfim. Tem brinquedo aqui, cara. Ô, velho, a gente tá... Muita diversão. Tem brinquedo quebra-cabeça hoje, hein? No. 500 peças. Eu animo muito. Eu sou muito inteligente pra isso. Aí chega na hora, né? Chega na hora. Eu acho que bota isso. Se livrou. Nossa senhora. Ah! Ah! Filho, vamos jogar a peteca? Mas não deixa a peteca cair, hein? Pô, foi boa. Foi boa. Ah, não fica triste, velho. A culpa não é sua. Começa agora a série de piadas ruins com o nome de livros. Olha onde é que o livro está. Na minha pele. Boa. Carlos, peça-me o que quiser. Beleza. Eu vou querer 10 mil reais. Você deposita lá na minha conta. Pode ser? Pode ser. Tranquilo. Ó, eu só vou falar uma coisa. Jean fez curso de culinária. E disse que vai fazer uma comida pra gente. Eu tô esperando esse dia ansiosamente. Mas o que eu quero dizer é o quê? Essa área aqui, ó. É tudo de livro de cozinha. Então vai vendo aí, tá? Gente, gente, gente. Aqui. Eu estou perdida. Chega, vem com a boca. Uma coisa para de falar. Não se iluda, não. Aí você responde assim, ó. Eu não iludo. Eu dou corda. Se enforca quem quer. Meu lençol dobrado. Já tá todo bagunçado. Vamos continuar nosso tour, gente. Olha o que eu estou vendo ali. Tem um detalhe que eu tô vendo ali. Que eu tenho que mostrar pra vocês. Putz. Que que foi esse efeito sonoro que eu fiz? Batman está ali. O Batman. Pra quem não tá entendendo nada. Vamos lá. No primeiro vídeo desse. 24 horas da papelaria 1. Meu irmão falou que se o vídeo batesse 400 mil likes. Que é muito. Ele iria comprar o Batman. Que só pra vocês terem. É 4.600 e pouco. Ser pouco não é, né? 4.600 já é muito. 4.600 e muito. E aí, tá com 350 mil likes. E essa proposta continua. Então, se vocês voltarem lá. E deixar o seu like. E bater 400 mil. A gente vai comprar esse Batman. Tem que assistir o outro vídeo. Tem que assistir o outro vídeo. Só quando bater. Porque tem a hora certa, né? A hora certa. Mas deixa o like nesse aqui também, tá? Bora chegar aí 400 mil nesse aqui também. Pra gente fazer o próximo 24 horas. Tá? Bom, galera. Achei aqui uma capa aqui. Que parece muito Jean. Vem cá, Jean. Nada, velho. Olha o meu pegadão. Bom, vamos comer, Felipe. Vamos acabar de mostrar a livraria lá em cima. E aí, vamos lá. A gente come. Porque eu tô com fome. Quero tomar café. Mano, tem muito jogo, ó. Pra gente jogar aqui, então. Tem muito jogo pra gente jogar. Putz. Ó. Vou mostrar rapidamente. Depois eu mostro melhor. Essa área de cá. Porque a área de cá é livros. A área de cá, caneta, lápis, mochilas. Tá vendo? As coisas assim. Aí, aqui pra cima. Aqui, nesse segundo piso. Tem a área infantil. Onde tem mais livros pro Jean e pro Vini. Entendeu? Mais infantil. Aqui, ó. Tem histórias de Ninar. Tá vendo? Ai, que legal isso. Onde está o Mickey? A gente tem que achar no meio do tumulto. Nossa, que legal. É, só tem Mickey? É, amiga. Tipo, onde está o Wally? Mas só tem Mickey aqui. Ah, deixa eu ver. É mesmo. Achei. É o nível fácil. Nível 1 do jogo. Que que é isso? Corra feliz. Putz. Olha que gracinha os banquinhos aqui, ó. Para as criancinhas sentar e jogar. Não. Isso não é infantil, não, filho. 6 mil peças. 6 mil peças. Você tá doido. Isso aqui, bota criança. A criança vai aparecer. Vai adotar. Vai adotar. Vai adotar é ótimo. Vai crescer, vai trabalhar, vai continuar com o quebra-cabeça ali. Mentira. Não duvide de uma criança, tá? Felipe tá com o livro ali, ó. O que tem na bolsa da minha irmã. Vamos ver se tudo que tem ali, tem na minha bolsa. Vamos lá. A minha bolsa tá na lanchonete. Que elas nem é pra ir lá comer, não. Não é, não. Tá? Vai, vamos lá. Ah, meu Deus. Eu amo muito essas historinhas assim, ó. Gente, onde sabe que vem disso mais? Aham, quadrinhos. Tudo bom, meu amor? Quanto tempo. Ô, meu Deus. Ó. Beijo. Olha isso daqui, gente. Olha esses doces. Gente, parece que eu nunca vi comida, mas é porque eu acordei e realmente vim. Eu tô com fome, entendeu? Eu não tenho tanta fome no café da manhã, mas depois que eu já tô na atividade, fico com fome. Bom, vamos fazer o desafio aqui então, rapidinho. Ó, só pra lembrar uma coisa. Ano passado, a gente tinha ali um sofá. Nossa! Onde que a gente vai dormir? Não temos mais sofá, né? Mas como prevenção, óbvio que a gente trouxe a nossa mala com colchão de ar. Previnidos, previnidos. Mas agora eu vou te dizer uma coisa. Eu lembro desse sofá que tinha aqui. Tô triste agora. Mas tá bom, tem colchão de ar. Vamos lá pro desafio então. Essa é a minha mochilinha, minha bolsinha que eu trouxe hoje. Vamos lá. Estamos aqui, ó. Vai abrir. Espelho. Espelho é o primeiro item. E... Tem espelho. Óculos. Óculos tem. Cachorro. Não. Continua. Escova. Escova tem no espelho. Aqui, ó. Coisa chique. Coisa chique. 2 em 1. Celular. Não tá, não tá. Tá aqui na minha mão. Puxa. Mas ela tava aqui. Yes, ganhei! Eu adorei. Olha, pastel de Belém. Doces de Portugal, ó. Tá até escrito ali, ó. Doces de Portugal. Coisa chique. Esse ano eu vou pra Portugal. Eu amo. Galera de Portugal que me acompanha. Beijo. Pedi tortinha de frango de frango de frango. Depois que você colocou a mãe, ela ficou meio tortinha mesmo. É, viu? Mais no meio. Gente, a nossa cidade tá tipo sem zoeira. 32 graus. Nosso sonho era ter uma piscina dentro da livraria. Você sabe que a nossa cara trazer. Mas ia dar ruim. Então a gente não trouxe. A gente teve o senso que eu falei com vocês que a gente não tem. Mas a gente, às vezes, luta por ele. Mais. Olha lá. Empadinhas. Agora eu vou dizer. Olha que delícia. Doce. Meu Deus. Eu amo. Depois que você come bate a lombina, né? Geralmente só depois do almoço. Mas até depois do café. O que é isso aí? Tem um milkshakezinho ali, um sorvetezinho ali. Eu tava pensando, sabe o quê? É lanchonete. Então na hora do almoço a gente tem que comer a mesma coisa, né? Salgado, pão de queijo. É. Vai dar saudade do arroz e do feijão, você sabe, né? Vai. Qualquer coisa a gente pode pedir alguém vir aqui no shopping, tipo Giovanni, ir lá na praça de alimentação e trazer comida pra nós. Aham. É uma boa, hein? Ó. Hum. Olha também o que temos ali, ó. Na mala surpresa. Abre aí, abre aí. Mala surpresa, eu acho que ela tá ali. Todo mundo sabe o que tem dela. Colchão de ar. Tô brincando. Eu acho que até o pessoal de casa já desconfia o que tem, né? Comidas! Tem mais. Tem mais. Mil chips. Muito bolinho, muito todinho. Ó, inclusive esses todinho a gente podia usar a geladeira daqui, hein? Mas isso aí, ó, já é mais durante o dia, lanche, na hora do almoço, a gente quer, sei lá, né? Uma comidinha, uma coisa salgada. Então, sim, chamaremos alguém. Mas agora vamos jogar? Vamos jogar um jogo? Ou a gente começa no quebra-cabeça ou a gente já começa no jogo. Quebra-cabeça, lombeira, né, gente? Tamo na lomba aí, ó. Ah, vamos no quebra-cabeça? Vamos. Anima. Um, dois, seis, já. Entendi. Entendeu? Agora é a sua, hein? Tá caçando. Você tá caçando? Tá escrito quebrou, pagou. Você tá caçando. O que que é isso, gente? Ele fingiu que tropeçou? Entendi. Oscar, eu achei Oscar de atuação. Na moral, na moral. Vai, vai. Tá a cara dele deixando esse trick aí quebrar, gente. Adei. Amiga, achou? Trouxe duas opções. Um de 200 peças. Liga da Justiça. E um de paisagem. 500 peças. É. 200 peças, Liga da Justiça. Puts, não sei, não sei. Eu achei que você ia trazer um de 50 peças da Turma da Mônica. Esse daqui, ó. Todo mundo tá achando que... É porque demora seis anos pra você montar. Ah! Então pode ser esse, então. Pode ser esse, então. Então o vídeo não é 24 horas. É seis anos na papelaria. Bom, o Felipe foi lá buscar outras opções. E a gente vai voltar aqui agora. Mas antes, deixa eu só mostrar pra vocês que a gente tava ali na lanchonete. E aí tem essa parte aqui. Depois eu mostro pra vocês. Esse é o tour mais perdido do mundo, né? Mas a gente se juntou aqui nesse cantinho aqui, ó. Com mesa pros nossos jogos. Eu vi ele falando que se a gente não conseguir, a gente corta aqui e fala que esse aqui foi a gente. Completamos. Muito bom. Bom, vamos começar, então. Gente, já tá tudo aqui. São quantas horas? 10h57. E vamos começar agora nosso quebra-cabeça. Vamos ver até que horas que a gente vai conseguir montar isso. Primeiro a gente tem que colocar tudo na parte, assim, ó. Tudo de lado. Sim, os de lateral. Não, e depois a técnica é pegar todos esses de lateral assim, ó. Esses de lateral assim, entendeu? É só as inteligentes. Por nada não, viu? Mas nós vamos ficar aqui até amanhã, juro pra vocês. A gente não conseguiu sair muito do que a gente já tava. Ó, a gente montou isso até então. Não existe isso aí, cara. Gente, tá bem, né, menininho? Tá evoluindo, galera. Tá evoluindo, ó. Eu ainda vou de novo aqui. Mas tá evoluindo aqui, ó. A Frozen, que fofinha. Elsa, né? E a Ana. Até que depois que... Tipo assim, o início foi difícil. Depois foi desembolado. Faltam algumas pecinhas e já mostro pra vocês. Quanto tempo fizemos e o resultado deu até sono. Tcharam! Olha que coisa linda, gente. É linda, vontade de botar num quadro, né? Arrasamos. Quantas horas? 11h51. É. 11h51. A gente começou que horas mesmo? A gente começou era... 10h57. 10h57. Então, uma hora para botar. 10h57. 10h57. 5 pessoas, né, gente? Juro pra vocês. Bateu cansado. Se deu vontade de fazer xixi demais agora. Acho que vou te falar. Tem banheiro aqui dentro? Tem, né? Ali na... Atrás da lancharete. Então, vou ter que ir, viu? Vou ter que ir. Tá vivendo mais, tipo assim, estressante? E depois tem que fazer isso aqui, ó. Não, a gente não falou. Vou guardar. Vou guardar. Putz. É verdade. Então vai. Êêêê! Caramba. Uma hora para montar, 5 segundos para destruir. Eu quero lançar para vocês o Batman, gente. Olha como que ele é. A capa é mole, né? E olha aí. Coisa chique, né? Fazendo a cena do Titanic. É mesmo? Nanã. Nanã. Olha essa mochila 3D, galera. Olha. Ela é 3D. Acabei de fazer esse tourzinho aqui para vocês. Aqui tem essas partes mais de equipamento, mouse, fone de ouvido. Tem... Tá vendo? Isso aqui, ó. Como é que chama isso, amiga? É binóculo. Luneta. Ixi. Binoculeta. Isso aí. Pra ficar todo mundo feliz. É, pra ver as estrelas. Ó, gente. Pegamos um violão aqui, porque o Jean falou que ia tocar pra gente. Vamos ver esse momento, hein? Toquei nele. Não. Não, 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 não. Vai. Agora eu vi, hein? Olão. Como assim? Violão. Putz. Amiga, o que você tá fazendo? Você tá fingindo que tá afinando? Boa. Agora que afinou, toca. Vai cantar, não? Não, mas você falou só tocar, né? Coisa. Eu nunca perdi tanto tempo. Acho que foi uns 10 segundos que eu perdi meu tempo na minha vida que eu mais me refei. Na moral, a gente foi mal. Desculpa. E ao passar a noite, tô apaixonado. Meu Deus. Peito sofre. Só que esse que empolga, né? Mas foi de coração, então muito obrigada. Agora, se você quiser carregar o celular, que tem a bateria portátil. Olha! Que gracinha essa bateria, gente. Tudo mini. Olha o violão mini. Que gracinha. Agora, eu vou te falar que realmente vou precisar de uma coisa pra carregar. Mas o que eu já tô vendo aqui, gente, são filmes. Filmes. Ano passado, a gente assistiu filme aqui, ó, nessa TV. Deitou todo mundo aqui. Não vai atender telefone, não, menino. Você não tá em casa, não. E aí, eu tô vendo um monte de filme, ó. Eu amo Hotel Transilvânia. A gente tem que escolher, ó. O bicho vai pegar Os Incríveis. Eu amo. Nossa, eu amo muito. Olha, esse é dois em um. Tem Malévolo e Cinderela. Outra coisa que eu amo muito. Garrafinhas. Garrafinhas. Meu Deus do céu. Garrafa e copo, gente. Olha que coisa linda. Esse aqui, todo brilhante. Eu tava olhando pra cá, porque eu já tava mostrando uma. Gente, ela é simples, né? Mas aí? Arquitetura. Ah, é porque ele faz coisa de arquitetura. Entendi. Tem até mala aqui, tá? Olha. Achei chique. Tem roupa. Oi. Por quê? Que ele é mala. Ah, foi boa. Foi só pra fazer a piada mesmo. Porque a gente perde o amigo, mas não perde a piada. Misericórdia, a gente não perde o amigo. Porque a gente é ciente que é zoeira. É a zoeira. É brincadeira. Entendeu? Olha eu quando saio com o Felipe e com a Fernanda, como é que eu fico. Olha o que o Felipe acabou de comprar, gente. Uma flauta. Eu amo. Ó, vou cantar. Putz, eu falei que eu amo. Gente, eu falei flauta, é gaita isso. Putz. Vamos lá, vou cantar casamento, hein? Estou um ritmo. Estou um ritmo. Esqueci. Você sabe tocar melhor? Tem, quer ver? Então vai. Só sabe essa música. Para, para, para. Só sabe essa música. Você sabe alguma outra? Eu vou cantar aquela do Jussie Beaver nova. Como que é? Gostou? Bambolê. Bambolê, bambolê. Muito, muito bom. Muito obrigada. Parece até o original. Pro almoço, como eu falei pra vocês, a gente ia pedir o iFood, né? Um motoqueiro vim aqui e buscar pra gente na praça de alimentação. E essa pessoa veio. Tá rachando o nosso motoqueiro. Cara de sono, ninguém acorda. Quantas horas são aí? Meio de meia. 20, é. Fala isso aí, motoqueiro. Que horrível, meio que horrível. Foi muito ruim isso, viu? Podemos fazer o pedido, então, com você? Você vai anotar aí? Ó, então vamos fazer o pedido. E por favor, não demore. Aqui, Alza. Fizemos o pedido. Ele foi lá buscar. Agora eu vou te falar uma coisa. Pra de noite, né? Por nada não, viu? Mas uma pizza cairia bem. Tô brincando. A gente tem chips, tem bolinho. A gente tem muita comida também. E também a lanchonete funciona, né? Até às 10, né? 10 é a hora que o shopping fecha. E é isso. Bom, vamos aguardar. Eu já vou pensando num joguinho pra depois do almoço a gente jogar. Vou pensar nada, gente. Tá tão gostosa essa cadeirinha aqui, que ela é massinha. Tá muito boa. A entrega chegou. Segura. Coisa chique. Coisa chique. Olha. Mais rápido que você é Dexinho, hein? Que isso, hein? Coisa chique nossa comida, hein? Que isso. O que você tá fazendo, Felipe? Cara, eu vou desabafar. Ele tá me encarando. Deu lá, nós chegamos. Porque ele tá em cara nossa. Eu vou brigar com ele qualquer hora, mano. Não faz isso. Não, não. O Vini falando, ah, que bonitinho. Bom, vamos comer, galera. Vamos comer. Coisa chique esse lanche. Não, não. Salvou, viu? Muito obrigada. Não, então à noite você volta. Aquela... A música do Justin Bieber combina com essa cena. Nós ficamos aqui conversando e tal. Batendo papo. Eu vou ali com o salvo 24 horas aqui. Não fui embora até agora. Não, eu tô te fuçando. Pode ficar. Os meninos foram pegar um jogo pra gente jogar. A Batalha das Gerações. Só que, mano, a gente só é jovem aqui. Tem que ter uns adultos aqui, que senão não sabe responder, não. Tem eu aqui. Então, nós vamos ir buscar outro jogo. Mas antes, vamos para a primeira competição do 24 horas, que é... Competição de Dança. E pra quem já acompanha o Story, viu que esses dias teve competição de dança. Teve competição de dança entre Jean e Vini. Foi muito top. Foi cinco categorias. As duas primeiras, o Vini ganhou. As duas, o segundo, o Jean ganhou. Empatadíssimo. Aí veio a quinta com a minha música e desempatou. É, foi muito da hora, sério. Inclusive, esse vídeo sai sábado, né? Na sexta, que vai ser aniversário do meu pai, vai rolar a competição de mulher, porque eu perguntei se vocês queriam. Então, vai lá no meu Instagram, depois do vídeo aqui, que deve estar rolando ainda a competição. Fechou? Mas agora, eu quero deixar registrado aqui, porque a história passa, né? Acaba. Eu quero deixar registrado aqui, de novo, o Deslize e Joga. Teve no meu Story. Quem viu, viu. Quem não viu, vai ver agora. E quem viu, vai ver de novo. Vamos lá. Vini e Jean, na competição de dança, Deslize e Joga. Que vergonha que você faça esses meninos passar, minha. Ô, gente, pela imaginação. Não, eles estão... O Vini tá animado pra passar. O Felipe tava procurando um lugar, o Vini tá assim, vai aqui mesmo, sô. Isso que o Vini tava falando pra você lá embaixo da porta. É porque é o seguinte, gente, a gente tá aqui, ó, no meio da lanchonete. Tem aquele moço e tem aqueles dois moços. Mas é aqui, ó. Mas tem que ser aqui. Por quê? Porque tem que ter espaço, Deslize e Joga e aí precisa de mexer a perna. É a prova do Jean 24 horas. É mesmo, né? Do Vini, do Vini, só pra mostrar como que é. Eles estão com uma desenvoltura muito legal, tá? Gostei. No meu Story, eles já treinaram. Vamos ver se agora, por exemplo, no meu Story, o Jean ganhou. Mas aqui, vamos ver se você desembola melhor, fechou? E temos de jurada eu, Juju e Giovana. Então, bora começar e vocês também vão votar lá no meu Instagram, tá? Vai. Vai, banca de jurados. A gente tá numa papelaria, isso mesmo, dançando. Legal. Não, não, nós estamos numa papelaria. Vocês estão colocando uma música, uma pasta de dente. Tá tudo errado. Não pode soltar? Pode. Ó, agora. Só pra tu. Deslize e joga. Joga. Joga, mulher. Deslize e joga. Joga. Eu errei. Parabéns, parabéns. Parabéns. De fato, você errou ali na virada e tal. Mas a minha nota é um 7 pela coragem e vergonha. A minha nota, vou dar a nota 9. Oh, coisa chique. Gostei da apresentação. Só errou ali na hora de subir, mas gostei. Pela vergonha também. É, eu acho que a questão, assim, caiu o boné, né? Aí ali deu uma trombadinha. Mas eu dou 8. Essa é a nota do Vini. Agora, Jean, está preparado? Se posicione. Deslize e joga. 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 Tá bom, não era quase. Deslize e joga. Joga. Deslize e joga. Oh, gente! Eu amo o canal. É o meu. Desce. Jean, desce. Pois conseguiu fazer a virada perfeita. Muito bom. Nenhum erro. O boné não caiu. Não sei não. Não sei não, né? Você ganhou na nossa votação. Na nossa votação. Mas vocês de casa votam também lá no meu Instagram. Fechou? Então agora vamos caçar o nosso jogo pra gente jogar. Bora. Eu só queria fazer uma observação na galera lá de baixo toda olhando pra cá. Olha, os filhos não fazem esse jogo. Joga duplo agora, né? Você quer fazer também, né? Não, não. Juju quer fazer. Ela pediu sempre que ela pediu. Ela pediu. Mas gente, é por nada não, velho. Mas eu nunca tentei fazer. Eu vou tentar fazer. Não pra vocês pra não passar essa vergonha aqui. Camila e Juju agora. Juju. Bom, vamos tentar. o que é isso? O ritmo que a Juju canta? O que é isso? O que é isso? Melhor que eu. Ai, gente, pera. Na minha cabeça, tinha acontecido, na prática não aconteceu. Vou treinar mais, vou treinar mais. Mas de primeira assim, foi, né? Eu entendi a lógica ali. Você não abriu assim, não, né? Você não deixou os tipos de caírem? Não, não, não. Não, mas menos mal, menos mal. A gente tá em busca de um chocolate, de um doce. Gente, o Vini começou e ele parou no correio. Pegou três cartas daqui, né? Do correio. Daí eu falei, e aí? Aí ele falou, não sei. Falei, leu, uai. Tá escrito assim, ó. Salve as espécies de extinção. Doei 300 reais. Você tem que ter, ó, 300 reais. Não quero brincar mais. Já tô perdendo dinheiro. Ó, doado 200 reais. Aí na outra. Vá para frente agora, para o próximo espaço. Negócios ou achou um comprador. Aqui, ó. É que eu fui pra frente ali. Puts! E aqui, pague a um vizinho agora. Costura de uma roupinha de boneca. 2 mil. Rolou, tá muito caro isso aí. Vai, sua vizinha pode ser eu? Porque eu sou a sua vizinha. Pode, pode. Eu que sou. Gente, não é por nada não. Mas agora com esse joguinho aqui, deu uma calma, deu um sono, né amiga? Nu, a Juju tá tipo... Só tá querendo o colchão. A Juju perguntou assim, gente, onde que nós vamos montar o colchão? Só que, mano, tá em funcionamento, né? Como é que a gente abre o colchão aqui? Não tem como. Falei, amigo, se você quiser dar uma encostada e deitar aqui. Ou até ali atrás daqueles livros ali, ó, mas no chão. Então vai lá, então. Mas você acabou de ganhar 5 mil no jogo, velho. Ela acabou de tirar uma carta e ganhou 5 mil. Ah, ganha 5 mil. 5 mil também? Ah, então tá fácil. O melhor é que tem uma notinha de 5 mil. Aí quando eu fui dar pra Juju, ela ficou morta, gente, porque ela queria várias notas. Toma, 5 mil. Vai, você joga. Você arrotou não, né? 5 mil arrotando. Vai. Dois. Você também ganhou 5 mil? Que isso? Tá muito fácil. Você teve que me dar 2 mil? Eu tô quebrado, esse cara tá ganhando 5 mil. Agora... Gente, vocês não estão entendendo. Tá muito legal o jogo. A gente tá entretaço agora. Tá de devendo. É, tá acontecendo aqui uma loucura. Muito legal, sério. Que jogo da hora. Gostei muito. Como que é? O primeiro jogador que eu tirar o número 6, eu vou ter que pagar mil reais. Oh, coisa chique. Tomara que ninguém tire 3. Onde você vai? Pegar mais comida? É. Então vai. É você que joga o dado. Fala assim, ó. Que você duvida em que ele paga. 6? Vai ter que pagar mil reais pra ele? Meu salve, senhor. É 3. E 3 e outra coisa. Não é ele que paga não. O banco, se sim, mas nem te falar que é vocês. Oh, meu Deus. Eu achei que a gente tinha entendido o jogo. Até agora a gente não entendeu. Acabou. A gente estimulou 2 meses pro jogo e a ganhadora foi. A Jojo. 24 mil. Eu fiquei com 22 mil, segundo lugar. Enfim, esses meninos tudo falidos. O Felipe com 200 reais. Ah, o Felipe quer uma revancha. O Felipe quer jogar de novo, entendeu? Então, nós vamos conversar de novo. Enfim, são 3 e meia da tarde. 3 e meia. E a gente tá aqui só jogando mesmo. A loja tá bem cheia. O pessoal tá nessa época tudo comprando material escolar, né? Desliza e joga. Desliza. Deslizando e jogando. Deslizando e jogando. Deslizando e jogando. Eu mostrei, olha. Tá, tipo, muito cheia. Então, a gente vai jogar mais agora e depois a gente vai fazer esses desafios. Acabamos agora e dessa vez eu ganhei. Se liga na conta. A Juju ficou com 14,500. Vini, menos 500. Gia, 5 e 300. 50 mil e 300. Felipe, 35 e 62. Valei. Já são quantas horas aí, Vini? 5 e 4. 5 e 4. Acho que tá na hora já de dar uma lancha da tarde. Apesar de nós ficamos comendo chips desse Jô. Nós vamos estar comendo e jogando. É porque realmente, gente, a loja tá com muita gente. Como é que nós ficamos gritando no meio do povo? Ou vai ficar achando que nós é doido. No caso, nós é mesmo. Mas enfim, né? Não precisa, né? A Juju acabou de passar a lip tint do Jean. Só que eu acho que foi um pouco ruim. Dá um rir. Foi muito, foi muito. Achei que ficou bom. Essa é uma lambidinha. Saudável, saudável. Vamos agora para a competição de piadas. Juju. Ai, gente, estou preparadíssima. Nós duas teremos três jurados. O que você tá fazendo, Felipe? Estudando a piada. Bom, tá. Isso é boa. Vamos ver. Três jurados, mas vocês também votam lá no meu Instagram, tá? Então, Juju com você. O que a galinha foi fazer na igreja? Virar a missa do galo. Nova. Eu gostei muito da empolgação. Sim. Muito pela empolgação. No, que tanto. Você é criterioso, você é criterioso. Vai. É, vai. Então vai. Mas não tem conta a sua? Ah, tá. Ah, é verdade. Tudo bem, tudo bem. Eu achei que o Ingrid vai falar assim, vou ser criterioso. Realmente é zero, não é nada, eu não quero nem falar. Bom, a minha piada é uma piada dois em um, tá? Ela é a mesma, tem duas, tem a parte de cá e a parte de lá. Ok. Piada promoção. Vamos lá. A moça chegou no restaurante e tal, toda assim brincalhona. E aí, o garçom chegou e falou, qual o seu pedido, senhora? Ela falou, quero emagrecer. E brincou e riu, né? Quero emagrecer e riu. Aí o cara pegou e ficou tipo, tá, mas qual o seu pedido do restaurante? Beleza, aí ela fez o pedido, ele foi lá, pegou. Quando ele voltou, ela pegou e falou assim, moço, você tá com a mão no meu bife. Aí ele falou, é pra me deixar cair o chão de novo. Tipo, ele tava segurando o bife, entendeu? Porém, deve estar aqui um prato aqui. Ele tava com a mão no meu bife. Nossa. Ela falou, você tá acabando o meu bife, eu vou me deixar cair de novo. Foi tão boa, véi. Vocês são muito chatos, que os caras chatos. Ah não, véi, eu não vou contar mais piada nesse lugar, que vocês não entendem a piada. Eu vou votar a do bife, eu nunca tinha ouvido, eu vou votar na Câmara. Visto, ouvido. Eu gostei da da Câmara, mas não entendi. Ah, mas você é lerda, né? Vamos começar aí, né? Eu amo o Jean, gente, mas ele é a lerdeza e pessoa. Eu vou votar na da Camila. Por quê? Porque a da Juju foi legal, teve uma empolgação, mas foi piada que eu já sabia, entendeu? Então não teve uma inovação. Estão difíceis, estão criteriosos. Vou estudar mais pras próximas competições. Muito obrigada, mas vocês votam em casa, fechou? Vamos tomar café, que eu tô com fominha. E já são 6h09, então bora comer. Lindo o Guinness 2020, tá? Vamos abrir aqui pra gente ler o primeiro vídeo. Melhor tempo para comer um prato de massa. 3 minutos pra comer um prato de macarrão. Caramba. Eu acho que dá pra bater. Eu acho que dá pra bater. Não, mas depende da quantidade, gente. Olha o tamanho aqui desse daqui. 2 quilos e 4 quilos. Ah, não, aí não. Sinistro. Ó, esse aqui é outro de comida, ó. Que é corde, cachorro quente. Quantos cachorros quentes? 5 seguidos. Não, 74 pães em 10 minutos. Vou fazer uma piada aqui só pra não ficar, né? Seguinte. A professora tava na escola, passando de cadeira em cadeira, pra conferir a lição dos alunos, né? Que ela tinha pedido no dia anterior. Aí o Joãozinho lá no fundo levantou a mão, a professora falou assim, o que que foi, Joãozinho? Pode falar. Aí ele falou, professora, tem uma pergunta. Aí ela falou, o que é? Professora, as pessoas podem ser julgadas por aquilo que ela não fez? Aí ela falou, não, claro que não, jamais. Ufa, porque eu não fiz a lição de ontem. Já conheci, eu não vou rir. Só porque eu não viro da minha. Tô brincando, é muito boa, sério. Enfim, vamos comer agora, que eu tô com fome. Os meninos tão lá fazendo o pedido deles, ó. Eu já fiz o meu, coisa chique. Só peguei o copo com gelo, porque tem referido lá, nossa. Agora a gente vai pra dedanha, tá completasso, olha. Nome, comida, CEP, marca, artista, parte do corpo humano. Minha sogra é cor, animal, bebida, programa de TV, objeto, profissão e o total. E o Jean nunca jogou a dedanha. Quem nunca jogou a dedanha, mano? Olha a letra F, eu vou mostrar. Olha a do Jean, vou mostrar a do Jean. Pera aí, cadê? Minha sogra é... Ai, meu Deus, que lendo, véi. Vai, continuando, continuando. Bebidas, quanta? Cinco. Colocou bebida, não? Prodão de TV. Prodão de TV, fantástico. Felinos da Amazônia. Existe isso? Isso aí não existe, não. Juju, Juju. Só pra apertar stop, sempre tem, né? Oi, gente, o Felipe tá anotando no quadro que ele comprou. Olha lá, segunda-feira, mostra aqui. Quem dera se fosse assim, dormir, terça, descansar, quarta, diversão, quinta, deitar, sexta, nível do meu pai. Quem disse? Hoje é que dia? Hoje é terça. Hoje é terça, a gente não tá descansando hoje, tá gravando. É verdade. Mas eu falei aqui, quem dera se fosse assim, mentira, gente. Eu amo a minha vida ditada, juro. Nossa, só descanso e coisa, não dá certo, não. Tá dando um sono. A Juju falou o quê? Vamos brincar de ai, pra dar uma acordada. Porque a gente tá realmente, gente, a gente tá tipo assim, esperando a leitura fechar. Olha aqui, ó, 8h22, a gente tá esperando a leitura fechar. Vou mostrar pra vocês o movimento. Assim, tá lotado, o tempo todo lotado, gente. É porque, tipo assim, é uma papelaria de respeito. Ela tem que respeitar. Olha, tem o Homem-Aranha aqui na tua parede. Não, mas tá bem cheia, tá vendo? Época de aula, gente, é isso aí mesmo, entendeu? Então tá bem cheio, então a gente tá esperando mesmo ela fechar pra começar os desafios malucos e correria e jogar livro pro alto, tô zoando. Mas aí a gente tá aqui no cantinho. Sim, aí vai ser nossa, entendeu? Aí o que que acontece? A gente vai brincar de ai, só que o Felipe teve uma outra ideia. Cada um fazer uma tatuagem no outro. Daí o Felipe fez ali a Disney. Legal. Agora o Vini faz uma Juju, o Juju faz um G.A., a G.A. faz em mim e eu faço no Felipe. Você fez uma Juju? Uma câmera. Ah, porque ela é fotógrafa. Juju, mostra o que você fez no G.A. Tipo um abacaxi, assim. Tipo um abacaxi. Minha não tá pronta ainda, não pode mostrar. Não pode mostrar. Com certeza é um relógio, né? Não é um relógio. Então tá bom. O que é isso? Puts! GG, ele de bonezinho. Puts! Ele fez o desenho grandão, da mãe de GG. Vamos fazer... Deixa eu fazer no Felipe. Vai a última, vamos lá. Ele trouxe a bolsa da Apple, mas tá horrível, Felipe. Que é uma boquinha aí. Cocô. Cocô. Cocô, não, não, não. Desculpa. Comenta aí a melhor tatuagem. Bom, eu não sei se a gente faz o desfile, se a gente passa essa vergonha agora com a loja aberta ou fechada, o que vocês acham? Acho que é a loja aberta. Aberta? Uai, beleza. O melhor que o Vini votou nisso e ele vai participar do desfile. Então vamos pro desfile do 24 horas. Vini versus... Não sei se. Eu vou vestir o Jean e Juju vai vestir o Vini. Vamos nessa, vamos nessa. Vamos ver quem vai ficar melhor. Estão aqui, ó, os lookinhos. E é isso aí. Cês não tem noção de como que esses meninos tão, gente. Não ri, não ri, não ri. Só vou dizer uma coisa pra vocês. Eles vão ter que vir caminhando e descer a escada. Eu vou lá pra baixo agora, eu, Juju e Felipe. Cê vai filmar aqui de cima? Tá. É, cê não quer passar essa vergonha não, né, Felipe? Olha só, ele só comanda, só comanda. Cês vão ver como é que tá. Eu só sei que tá incrível. Só isso que eu tenho a dizer. Gente, cês vão ver só. Momento vergonha. Tá. Vai. Primeiro candidato já está ali, vamos ver. Tanta. Ó, o povo... O casal ali nem olhou, cagou. Vamos ver, ele está vindo, ele está vindo. Vamos ver se alguém aqui debaixo vai olhar. Pegou a lancheira. Pegou a lancheira. Mostra aí, seu lookinho. Ó, tem ali viseira, shortinho, todo no neon. Achei vibes, achei tendência. Bafo, bate aqui. Gente, uma pessoa acostumada com 24 horas, outra pessoa não acostumada com 24 horas, né? O dia tá morrendo de vergonha. O Vini tá todo desfilando. Olha, manda um beijo, manda um beijo. Vamos lá, deixa eu mostrar esse lookinho. Mostrei esse lookinho, essa saia brilhante, com esse bode de furo. Indo pra escola, indo pra escola, achei isso tendência. E com o quê? Essa faixa aqui, tendência. Essa faixa, eu achei criativo. Olha só, gostei, 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 gostei. O povo tá olhando estranhamente. Tá, mas tá tudo bem. Tá tudo tranquilo aqui. Só queria dizer uma coisa. Vocês dois, um do lado do outro, gente. Votem e qual look ficou melhor. Difícil, tá difícil. Os dois tão com brilho embaixo, coisa da cor. Gostei muito, 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 tá? Mas vai lá votar no meu Instagram. Qual look ficou melhor? Mas na sua opinião, Juju, independente de ter vestido o Vini. Tá, o Jean. É? É, o menos dá pra usar assim, aberto, fechado. Tá mais verão, assim, as cores são mais chamativas. Mas eu gostei da combinação do seu, prata com laranja, ficou bonito. E como essa roupa é minha, quem sabe até uso um dia, né? E a performance, né? A performance conta. Performance, eu achei que você estava mais solto. E a performance conta. Então, tá um a um, vamos ver o voto do Felipe, mais dos seus, que importa, tá? Então vai lá no meu Instagram, vou tá. Que desfile maravilhoso, um dos melhores, eu diria. Então manda seu voto. O Vini teve mais desenvoltura, parabéns, Vini. E o look também ficou muito legal. O look do Jean ficou mais vivo, coloridão, gostei pra caramba também. Mais o Vini pela desenvoltura. Ok. Vini, você ganhou! Parabéns! Mas não desista, esse é o primeiro 24 horas. No próximo você vai estar melhor. Poucos minutos pra loja fechar, né? 9h53, a lanchonete já tá fechando. A moça já tá fazendo ali a conta final. Galera, as últimas galeras indo embora. A loja, ó, loja esvaziando. Já, já é nosso momento nessa papelaria, gente. Já, já é essa papelaria, moça! Não tem ninguém, entendeu? Só nós aqui, ó, comendo. Agora sim, com a livraria fechada. E, ahá, uhu, a livraria é nossa! Ahá, uhu, a papelaria é nossa! Bom, nosso e não, né, gente? A gente realmente não vai poder fazer... Pô, tava lotado aqui mais cedo. Tava, viu, gente? Agora tá, tipo, tranquilão, as portas fechadas. Agora eu posso comprar meu material em paz. Ah! Não, não, é isso mesmo. Vai ser o desafio do material escolar agora. Nossa! Eu e a Juju teremos 30 segundos. 30 segundos. No mesmo 30 segundos pra nós duas. Para buscar mais materiais escolares, assim, no final. Vocês vão ver a lista. A lista mais completa. A lista mais completa. Então, preparada. Preparadíssima. Eu já tô até descalço. Não. Vambora. Lembrando, não é só o mais completo. O mais bonito também. Putz. Difícil, hein? 30 segundos. 1, 2, 3, já! Ah! Coisa chique, gente. Isso aqui, ó. Eita, vamos, ó. Grita, parou, hein? Quando tiver parado. Parou. Parou, parou, parou. Nurguito, nem segurar. Bom, você foi botando tudo em minha mochila? Esperta, mas perdeu tempo abrindo ela, né? Vamos pra contagem. Aqui mesmo. Vamos lá. Ai. Como o meu tá tudo solto, eu já vou começar, ó. Peguei essa mochila de rodinha. Coisa chique, tá? De rodinha, ó. Com aqui trem brilhando. É igual. Não foi a primeira que eu vi, não. Separa. Separa. Peguei um caderno, 20 matérias, que já é pra você tá com todas as matérias na escola. Peguei o quê? Esse lápis de coco eu acho chique, gente. Olha isso aqui, coisa chique. Achei chique. Aí peguei aqui, ó. Tesoura, caneta, lápis, apontador, borracha, mais lápis, marca-texto e mais caneta. Na minha opinião, dá pra estudar. Tá top. Dá pra estudar. Dá pra passar de ano tranquilo. Dá pra passar de ano. Como vocês podem ver, a minha também é de rodinha, tem brilho, tem chaveiro, de coração. Dá a mesma vibe. Mesma vibe, entendeu? Mas não foi a primeira que eu vi, é porque eu achei mais bonita. É, né? Você queria pegar uma que tropeçou comigo? Eu tenho aqui, ó, kit com vários lápis, tá vendo? Ah, tipo meu, ó. 24 lápis, top. Aí eu tenho canetinhas esferiográficas, tá? Coisa chique. Borracha que apaga a caneta. Oh, chique. Aí eu tenho mais lápis, porque se quebrar tem mais. Putz, eu acho que é essencial. Aqui, ó, é grafite pra sua lapiseira. Vamos ver se você compra uma lapiseira, hein? Peguei uma cola grandona, ó, pra gente colar bastante. Falta cola. Ah, colar, a gente vai colar bastante também. Aqui, ó, esse lápis aqui. Como é o material escolar, a gente vai continuar colando, não vai? Esse lápis muito top também, que é diferente. Ele é pra desenho e tal. Aí tem essa outra borracha aqui, que é linda. Olha, ela pegou muito material igual, por quê? Porque na escola, os amiguinhos do lado sempre pegam. Entendeu? Sempre pegam. Aí você já tem outro pra renovar. Com certeza. Lápis número dois, porque esse é o número um, esse é o número dois. É. Tá vendo? Tem que ter todos os números. Vamos lá, essa caneta linda, que parece um canadinho. Tá vendo? Gente, a Juju, mas o que que é isso? Eu acho que o que ela fez, se deu bom, foi abrir a mochila. Que ela foi tacando. Mas ela tá cantando tudo. Aí eu peguei, ó, três tipos de marca-texto. Não foi os primeiros que você conseguiu pegar, não. Você que escolheu mesmo, né? Escolhi, claro. Eu pensei, ó, um rosa claro, matérias importantes. Néurã e tal. Caneta esferográfica. Aí eu peguei outra borracha, porque esse o colega emprestar e tal. Aí apontador. Outro marca-texto. O que é isso? Nossa, eu achei caneta. Mas isso aí é pro ensino médio todo. Eu tô achando. Quatro canetas. Tá doido. Até pra faculdade isso aí já dá. E é isso aí. Não tem caderno, não. Achei. Mensagem, escreve na mochila. Escreve na mochila. Vai. Aqui, ó. O tanto de lápis que você cortou, você pega depois o papelão aqui que você abriu a caixa e escreve nela. Oh, meu Deus. Pela diversidade, a Juju foi bem pra caramba. Mas vai escrever aonde? O essencial da escola é o caderno, mano. Tem caderno, mas não tem mochila, né? Isso aí é de fato. É, tipo assim, foi bom, pegou várias coisas e tal. Mas aonde, Ju? Vai ser tanto lápis pra onde? Eu pequei, pequei. Então eu vou votar na cama só porque, tipo assim, que ela tem o principal, que é o caderno. É, e eu tô concordando com o Vini nessa aí, viu? Sem caderno. Tá razão, amiga, mas é verdade. No Corre de Baio, fiquei até sem ar, mas completei, completei. Eu fiquei, eu fui pensando, fui ali primeiro, matei ali. Depois eu vim pra cá, nesse corredor aqui, ó, me salvou. Porque eu já fui pegando um de cada. E assim foi. Agora a competição é a seguinte, quem pega mais livro, material escolar, item, qualquer coisa. Quem fica mais tempo balançando, 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 balançando. Se você não ouviu minha música, Bambolê com o WM, vai lá ouvir. Chegamos em 6 milhões. Vamos chegar agora em 7, meu número favorito. A gente consegue, manda pra geral. Eu tenho certeza que a galera consegue. Gostei, gostei. Bom, seguinte, voltando pra competição aqui do 24 horas. Felipe versus Jean. 50 segundos. Quem pegar mais itens de cada cor? Objeto, borracha, lápis, livro, o que quiser. 50 segundos. Você fica com a cor. Pode escolher. Não, vamos tirar a paroímpia aqui pra ver quem é pra seguir. Vamos lá. Você ganhou, vai. Qual a cor que você quer? Pode não. Sem olhar. Pode escolher. Toma a cor só. Ó pra cá, pinhaça. Você gosta de azul? Azul. Boa, viu? Ele igual a azul. Ou assim? Vermelho. Beleza, azul e vermelho. 1, 2, 3, valendo! Tem que ser muito diferente. Não, é livro, item, qualquer coisa. Borracha, lápis, aqui, em geral. 5, 4, 3, 2, 1. Parou! Visivelmente Jean foi campeão, né? Olha isso aqui. E olha isso daqui do Felipe. O que que é isso, amiga? Você é a narradora do treino? Ele vai ficar assim, na câmera, de lado, assim. Ó, vou explicar. Eu que acompanhei o Felipe, percebi que, por exemplo, ele achou esse livro. Ele pegou dois. Por exemplo, você não pegou a ala, né? Eu achei que tinha que pegar diferente. Ah, não tava na regra. Depois que eu fui lá, falei de jeito que ele pegou lá. E outra coisa, por exemplo, ele foi no livro que é pesado e eu falei que podia ser qualquer item. Tem uma ala ali, só vermelha. E a do lado azul, no caso. Se vocês tivessem ido lá, mano, só lápis de cor, assim, ó, direto. Pá! Um monte. Mas vamos fazer a contagem. Deu bobeira. Puts. Nossa. Deu bobeira. Ó, um, isso aqui não... É, pode ser considerado vermelho. 1, 2, 3, 4, 5, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7, 18, 19. 19 itens. Vamos ver, Jean. Do lado de cá também. 1, 2, 3, 4. Isso aqui tá azul, né? Tá roxo isso aí, hein? Tá roxo. Sem azul, sem azul. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24. Já ganhou. Já ganhou, já ganhou. 24, 25, 26. Fechou? Jean foi o campeão. Parabéns, parabéns. Arrasou. Achei que os dois foram bem na cor, cores chamativas, mas faltou desempenho. Não, não, vacilei, vacilei. Mas, ó, eu devia ter deixado o livro pra lá. Eu dei mole, pensei que era só livro, entendeu? Eu dei mole, fui carregar esses livros. Eu podia ter ido ali, pegado o lápis e carregado 20 lápis. Mas parabéns, arrasou. Agora, vamos de mestre mandou. O Felipe é o mestre, ele vai mandar. Tipo, por exemplo, lá, me traz uma caneta verde. Nós quatro vamos ter que correr e quem vai chegar primeiro com a caneta verde ganha. E assim vai. Mestre mandou. Eu quero um corretivo de caneta. Olha quem chegou primeiro. Não, não. Esse não é corretivo. Esse também não. Corretivo de caneta. Não, é uma caneta que é corretivo, sabe? A Juju ganhou. Aê. Juju trouxe primeiro. É, o mestre mandou, eu mandei, né? É, eu quero uma lancheira rosa. Não, é uma lancheira. Uma lancheira. Ah, arrasou, arrasou. Arrasou muito. Agora vamos de caça ao tesouro. Eu vou comandar. Eu vou esconder o meu livrão. Olha. Preparados? Valendo. Valendo, valendo, valendo. Com vocês, podem procurar. Podem procurar. Todo mundo frio. Juju quente. Eu não sei se eu já posso começar a falar. Vini tá quente. Todo mundo agora, né? Porque todo mundo já entendeu que o Vini tá quente. Ah, fácil, vai. Tava fácil. Tá de volta assim, ó. Bombou, bombou. É porque eu não ia fazer uma coisa impossível, né? Senão eu botava ele deitado do lado de lá. Melhor que a gente tá fazendo todos os desafios que a gente não fez de tarde. Agora, né? Um atrás do outro. Agora eu vou te dizer uma coisa. Nessa escondendo aqui pro Jean esconder o livro, deu pra perceber que dá pra dormir em qualquer lugar, gente. Dá. A gente pode botar um colchão de ar aqui, né? Por nada não, tá? Eu durmo até no chão. E a gente pode depois cantar aquele pagodinho da biblioteca, né? Lugar a livraria. Lê, 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 lê. Lá em casa, lê, 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 lê. Vamos deitar. Vamos sentar um pouquinho. Vamos montar o colchão de ar? Vamos montar o colchão de ar. Aí a gente dá uma respirada, né? Pensada pro próximo desafio, tal. Aquela coisa toda. Coisa chique. Nossa, meu Deus do céu. Que coisa perfeita. Que da hora. Gente do céu. Atenção. Chiclete? É, o chiclete. Chiclete, God. Não pode ficar com chiclete. Agora vamos colorir. Juju pegou o desenho dos Minions. A roleta não quer funcionar. E o Vini pegou do pica-pau. E vocês têm que colorir com isso aqui que vem, ó. Giz de cera, ou seja, que é um rabisco, né? Porque não tem ponta fina igual lá. É o seguinte, a gente abre e no que cair vai ser o de cá. Pode ser? Pode. Pra não ser, né? Pra não ficar justo. Olha aí. Mas tem que ficar justo. Pra não ficar justo. Gente, olhando a selfie agora, eu vi cara de cansada que eu tô... Calor, né? O calor cansa a gente, né? Porque elas começam a ter um papo com o povo, né? Vocês também respondendo aí de casa, né? Calor, né, gente? O calor cansa. Nossa, já até tirei a blusa, olha. Eu tô de etope. O bom desses sutis, assim, que é top, que é top. E como é que tá a mãe de vocês? Tá tudo bem? Tá tudo jóia aí com a família de vocês. Manda um beijo pra todo mundo, viu? Um beijo pra todo mundo. Desenhos prontos. Vamos mostrar pra vocês que vocês vão votar. Mas nós, jurados aqui, também votaremos. Então, vamos ver. Tcharam! Olha, eu adorei que o Vini acrescentou Loures na prancha. Ficou bem bonito. Verãozão. Ela ficou bonitinha também, coloridinha. A saia é colorida. Tudo muito colorido. Meu voto era o pica-pau. Eu voto. Seu voto. Eu vou fazer um drama só pra não falar nada, entendeu? Mas pica-pau. Você. Só eles falando. Você. Eu também gostei mais do pica-pau. É. Não, amiga. A gente te ama muito. Mas eu fiquei desfavorecida pelo desenho. Eu acho que ela já conseguiu. A ideia foi sua. A ideia foi sua. A Juju tá acabada. Tá na cara que ela tá acabada. Mas tá todo mundo. É, isso é verdade. Mas não é porque a gente tá aqui desde as nove da manhã, não. Porque às 24 horas a gente fica, às vezes, nesse momento, assim, tipo, vivaço. É realmente porque fica no mesmo lugar. E o calor. É o calor, velho. É o calor. Não tem o que falar. É o calor. O calor cansa. Mostra que a nossa estrutura tá tensa, entendeu? E eu acho que também vou fazer nada, né, Felipe? Não sei. Não, acho que tipo, eu, sabe? Eu acho que a gente tá cansado de solta agora. Não, nesse momento. Mas garante, a tarde a gente ficou quieto. Vamos montar o nosso colchão agora. Eu acho. Concordo. Concordo com isso. Animo. Animo demais. Vamos? Então bora. Vamos montar o colchão. Ó, finizinho. Já no seu colchão. Do Jean. Vou deitar ali com a Ju. O Felipe aqui. Tudo que eu precisava. Porém, olha lá quem já tá ligada pra gente. A TV. A TV. Então, traz os colchões pra cá e vamos escolher o filme. Só isso que eu digo. Tá escolhido. A freira. Tá doida? A JuJu tá morta já. Para, né, Cami? Você não gosta de terror, não? Não, né? Nossa, Cami. Para, velho. Escurinho aqui, ó. Nu. Gente, só abre o olho e a freira tá lá embaixo. Depois a freira tá lá em cima. Eu não gosto desse filme, não. Só porque é frieira. Muito bom, velho. Amiga, você tá mais consolo que tudo. Então, você vai dormir. Não, mas eu não gosto. Vocês vão me assustar. Você gosta de filme de terror, né? Você tava doido querendo assistir. Que isso? Misericórdia. O quê? A JuJu já se assustou. O quê? Você gosta de filme de terror? Assim, como eu tô com vocês, é de suar. Mas se eu estivesse sozinho, era melhor não, né? O pior do filme de terror é depois você ir pro seu quarto sozinho dormir. É. Nós vamos pro quarto, nós vamos ficar aqui. Então tá de boa. Vai ser assim, né? Então bora. Bora, bora, bora. Começou, gente. Começou, ó. Bum. Que isso? Já começou? Olha, já começou a assustar. Olha aqui o que eu trouxe. Ai, meu Deus do céu. Cada hora um assustando. Olha! Travesseiros. Arrasou muito, não é? Não precisa de tacar, não é? Que isso? Tá, coisa chique esse... O cinema ficou da hora, viu? Não, ficou demais. Não, olha aqui, velho. A gente tem variedade total de filmes, ó. É, ó. A gente pode escolher vários filmes. Enfim, agora que silêncio, tá? Sempre tem o do cinema que fica... Tem de pernas pro ar dois aqui, ó. Nossa, eu amo. Comédia. Depois do terror, pode ser comédia. Já tá no finalzinho, tá ligado? Ó, não vou ficar dando spoiler pra quem nunca assistiu, né? Mas, enfim. Juju já tá apagada. No início do filme, na verdade, ela já tinha apagado. Vini tá acordado. Felipe, você tá aí? Não. E Felipe. Bom, já tá quase no finalzinho. Vamos acabar. E, mano, eu vou apagar. Até imaginei que iria assistir de pernas pro ar dois, mas... Eu tô com muito sono. Mas se você quiser, você pode assistir a freira de pernas pro ar também. Problema não tem. É verdade, ó. O quê? O Vini já vai fazer esse filme de pernas pro ar. Ah, coloca ele, Vini. Pra caramba, Vini. Aí, ó. O Gia acordou. Foi mal, Zé. Acabou. Pode desligar, Vini. Boa noite, viu? Boa noite, Felipe. Boa noite. Eu só vou fechar o olho e apagar, gente. Enquanto morrendo, tipo, credo. O que é isso, Vini? O que você tá fazendo com a TV, velho? Fili quer assustar, gente. Ele ia assustar de certeza, Vini. A cara do Felipe. Ele dá a volta pra ele ser aqui assim, ó. Olha esse marido. Não. Gente, eu realmente só vim aqui porque lá tá muito escuro. Eu despedi de vocês. Boa noite. Até amanhã. Um beijo. Deixa o seu like se você não deixou. Se inscreve no canal. 100 mil likes pra mais 24 horas. E comenta onde vocês querem e com quem vocês querem, tá? Pode falar a galera toda que nós vamos geral. Beijo. Eu amo muito, muito, muito vocês. E obrigada mais uma vez. Leitura. Shop del Rey. Incrível. Eu amo aqui. E eu já posso falar que é minha segunda casa. Duas vezes já, 24 horas aqui, né? E se liga como é que tá lá embaixo, gente. Tem umas luzes acesas ali. Umas lá. Umas ali. Algumas apagadas. Tá meio termo. 9h13 e acaba mais um 24 horas. Concluído com sucesso, justo. Deixa o seu like se você ainda não deixou. Se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação porque temos dois vídeos por dia. Se você perder algum, faça a maratona, Camila Loures. Agora, vambora, que eu só quero dormir na minha cama mesmo. Vai lá pro meu Instagram pra votar em todas as competições que tivemos. E é isso aí, família. Um beijo. Tava com saudades de 24 horas. Voltamos. Eu acho que eu sei todas as listas... As listas da... Eu acho que eu sei todas as listas de material escolar. das escolas do Brasil inteiro. Na moral, vambora, que a gente tá cansado. Beijo, família. Tchau.